Música de Abertura Bom galera, estou aqui jogando um mapa Que eu não me lembro o nome Pelo que eu sei era Hunted Vamos lá dar uma olhada É Hunted, eu estou bom de memória Uh, já levei dois Rapaz, a mira está com a bala, hein Mira está com a veleira Cara, impressionante Como está vindo o cara Dessa porcaria, cara Daqui, ó, da aguinha, tá ligado Ó, tem mais um aqui, hein Não, não tem ninguém Eu fiquei impressionado, cara Porque ultimamente eu estou jogando nesse mapa Sempre tem um cara, cara Tipo Nadando, véi Impressionante, véi Bom Deixa eu pegar a salt aqui Morre, capeta Ô, louco Cara, essa arma está com fire rate alto, hein Rapaz Olha, não está normal Fire rate dessa arma Deixa eu ver Não está parecendo qual Os atleta não está usando essa arma Mas está com fire rate super altíssimo Olha, vai vir por aqui Eu tenho certeza Ó Estou falando Eu não estou falando, véi Caralho, véi What the fuck Está acontecendo com esse jogo, véi Se não era voando Agora é nadando, véi Acho que ela vai começar a falar O jogo é para nadar ou para andar Beleza Deixa eu dar uma bisoiada aqui Com certeza vai vir Ó, está vindo Vem, 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 vem Toma Deixa eu pegar a cura dele Beleza Vai vir um cara aqui Vem, vem, vem Ó, ele está vindo para cá Beleza Bom, vamos ver se ele vai subir aqui, véi Aqui, ó Não Vai, vai, vai Mata o cara lá, pelo amor de Deus Estou perto do Orbital Quero pegar pelo menos o Orbital Nesse gameplay aqui, véi Ui, 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 sim Existência Dez pontinhos, véi Dez fucking pontos Eu pego Beleza, peguei Pra KVK KVKzinha Meu amor Sai do campo, rapá Firmeza Não, a vez já destruíram o meu hater É isso mesmo, mano Ah, nem, cara Dezesseis zero Ui, quase que eu morri Soltar o bagulhito Opa, marquei um Toma, rapaz Toma Toma Tô me arriscando demais Aqui, cara Aqui eu vou estar mais arriscado ainda Bom, tem uma colmeia ali Então, tô seguro De uma forma ou de outra Tô seguro Ó, tem uma colmeia Ah, esse cara é inteligente, véi Esse cara é bom no camper, hein, mano? Será que tem... Nossa, tem uma coisa que eu quero saber Será que tem como botar uma colmeia na água? Será que tem como, véi? Depois eu vi isso, véi Será que tem como, véi? Beleza, matei Não, carolho Não, 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 não Nossa, tô emplacado, véi Falta pouco pro nuclear, hein, véi Ah, não dá pra soltar o bagulho Mano, deixa eu me concentrar Falta vindo um Peguei o hater Vamos que vamos Não, 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 não Sai fora, sai fora, sai fora Vamos que vamos, caralho Vamos que eu quero pegar esse nuclear Tô tremendo demais, véi Isso é ruim pra caralho Tô chocomode Meu, Thala tá mirando aqui, véi Não, 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 Thala Mata, 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 mata Boa, 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 boa Nossa, acabou minhas balas Porra, 29 e 1, véi Ah, véi Já tava começando a tremer, véi Galera, faz o seguinte Comente aqui embaixo Quanto de Gunstreak eu peguei, beleza? Caralho, véi Que merda, véi Quase nuclear É, Adriel Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like aí, véi 29 barra 1 Não é sempre que eu trago gameplays assim, entendeu? Então, gameplays boas desse jeito Então, tipo Tenho só dois nuclear na minha vida, tá ligado? Então Ok, assim, pra mim é muito bom Então Ainda mais que eu Que só jogo TDM Que é o modo mais difícil de pegar nuclear, né? Que eu gosto pra caramba de jogar TDM Eu acho da hora de jogar, véi Deixa um like Um favorito Se inscreva no canal Se for novo Inscreva-se, véi Inscreva-se aqui embaixo Dá um like Compartilha Comente o que você achou Desse vídeo E lembre-se, galera Que tem dois vídeos aqui Na tela É só você clicar Que você será redirecionado A outra página, beleza? É isso aí, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, pessoal